E aí, ai que gostoso estar aqui hoje com você, top game no ar, eu sou a Dani Reis e hoje é sexta-feira! Bom, né? Semana passou rápido demais e olha quem já tá aqui, que palavra é essa? 40 mil de bônus, é isso mesmo? Como? Temos o que? Prêmios de 20, 30 e 40 mil aqui nos envelopes? Meu Deus! Então você tem que ligar agora! Aproveita! Olha, eu nunca vi esse prêmio, hein? Liga agora pra você que acertar, já ganhar 100 reais de cara e aí vai escolher aqui, ó, um dos envelopes pra levar até 40 mil reais de bônus. Então, o total aí de 40 mil e 100 reais. Mas eu tô terrível pra te ajudar! 091-17-7878! Vamos desvendar isso aqui, ó! 40 mil reais pra você! Sobe o som, sobe o som! Pode dançar aí em casa, viu? Então, não perca tempo! É agora, hein? Alô? Alô? Quem fala? Tereza! Oi, Tereza! Tudo bem? Tudo! Tereza, de onde você tá falando? Guarujá! Guarujá, litoral sul, muito bom! Tereza, vamos lá! Não tem dica nem nada, hein? Boa sorte pra você! Que palavra é essa? Ai, eu entrei muito rápido, eu ainda não sei! É! Fala qualquer coisa, Tereza! Ai, acabou o tempo da Tereza! Como eu tava falando, você que responde aí no telefone, a partir do momento que você liga as 10 perguntas, rapidinho, teclando 1 ou 2 aí, que é o sim ou não do seu aparelho, você já tem aí um número. Esse número é um título de capitalização que você concorre pela Loteria Federal. São prêmios de 3 mil reais. Então você viu que aqui no Top Game você se dá bem, né? Você não sai de mão abanando, não! Você sempre ganha! E o melhor, quem ganha aqui no Top Game aparece no site. É, com foto e tudo, de onde é, quanto ganhou. É, aqui ó, é preto ou branco, é tudo as claras. Pra você ficar seguro de participar, né? Pra você ter credibilidade aqui no programa. Então vai lá no site, www.g2ptv.com.br. Esse é o nosso site. Lá você vai ver, olha, vários ganhadores que já estão, ó, gastando dinheiro, que já estão aí super felizes. Vamos ver quem tá aí. Alô! Alô! Quem fala? É Zélia. Zélia, tudo bem, Zélia? Tudo bem. De onde você tá falando? De Belo Horizonte. Belo Horizonte, um beijo a todos os mineiros aí. Obrigada. Zélia, boa sorte pra você, eu tô aqui torcendo, viu? Valendo 500 reais, que palavra é essa? Capivara. Capivara? Capivara. É, diretor. Certa a resposta, Zélia! Uh, parabéns, você ganhou 500 reais já, viu? Agora. Obrigada. Vamos lá, Zélia, um, dois ou três, qual desses você escolhe? Ah, meu Deus. Vai, Zélia, rapidinho. Três. O três, vamos lá, vou correr aqui pro três. Vamos ver que prêmio tem aqui no número três. 20 mil reais, hein, Zélia? Vamos pro bônus. Se você acertar, são duas letras e dois números, você leva 20 mil e 500 reais. Vai lá, Zélia, boa sorte. Fala uma letra pra mim. A letra, letra A. A, mais uma letra. Letra, letra B. B de bola? A, B, agora dois números. É... 64. 64. Ai, ai, ai. Vamos ver, Zélia. Eu tenho aqui no envelope... CO67, mas quase raspou, mas ganhou 500 reais. Zélia, parabéns, um beijo aí pra Belo Horizonte. Uou, vamos para o próximo desafio que eu quero é dar dinheiro aqui hoje, hein? Uou! Ai, ai, ai. Que suporco. Eu achei que ia ser difícil aqui, hein, diretor? Que suporco. Uou, vai. Legenda Adriana Zanotto